MÚSICA O que é isso? Associação Como o美ato da Tunga, que fica muito boa, porque a gente vai mais de um gelo, porque o peixe vai ficar muito bom. A gente vai ficar com 30 anos. O que é isso? É a gente vai ficar com o meu gelo, com o meu gelo, morrer junto com a gente. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí